7 e 10 da manhã, hoje é dia 21 de dezembro, gente, montei aqui o meu café da manhã, café com leite, sem açúcar e sem adoçante, essa xícara aqui, ela tem 180 ml, pra quem me pergunta, eu sempre coloco aqui embaixo de leite e o resto de café, tá? E aqui eu fiz o cuscuz na frigideira e coloquei queijo no meio. Já tem a receita aí no canal do cuscuz na frigideira, tá? Então, esse aqui vai ser o meu café da manhã, lembrando que vocês podem fazer as substituições e nos intervalos, vocês podem comer sempre algo leve, se sentir fome e beber bastante água. 11 e 57 da manhã, almoço pronto, duas colheres de sopa de arroz branco, duas colheres de sopa de feijão, aqui tem uns pedacinhos de linguiça calabresa, aqui eu tenho sassame de frango fritinho e aqui salada de alface, tomate e repolho à vontade, tá? Então, esse aqui é meu almoço. Não esquecer de nos intervalos se sentir fome, comer algo leve e tomar bastante água, tá, gente? Principalmente agora no calor. Que Deus abençoe o nosso alimento. Agora são 5 e 20 da tarde, montei o meu café, café com leite integral, sem açúcar e sem adoçante, mas pode substituir e vou comer três pãozinhos de queijo e uma fatia de queijo branco, ó. Maravilhoso, tá quentinho esse pão de queijo e ele não é fit, tá, pessoal? Espero que vocês estejam gostando, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.